Nós estamos vivendo uma época difícil, complicada, em que não existe mais a valorização cristã. As nossas autoridades estão repetindo muitos outros tempos, em muitos lugares do mundo. E aqui principalmente, essa pandemia deu muitas lições. E agora eles querem colocar de qualquer jeito, festas pagãs, nos momentos mais solenes e importantes da nossa vida cristã. Então, alguns no país querem colocar o carnaval na semana em que o cristão já tem a semana como a grande semana, chamada Semana Santa, de preparação para a Páscoa. Já vem se preparando durante 40 dias, na quaresma, penitência, oração, esmola, etc. Tanta coisa boa para fazer um caminho de transformação interior. E na Semana Santa, mais precisamente, dedicado, voltado para Deus, para o bem do outro, para ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E na Semana Santa, pessoas que não estão nem aí para os mistérios da salvação, não querem saber de salvação, querem saber de bolso cheio, querem saber da realização de suas satisfações. E aí, os outros que se virem. Então, o momento adequado para o paganismo do Brasil, o novo paganismo, é colocar os festejos de carnaval, no período em que se exige penitência, oração, quer dizer, uma vida toda devotada para Deus. E depois, historicamente falando, é a semana em que nós temos essa grande mudança no mundo inteiro, uma preocupação com a intimidade com Jesus Cristo. Celebrar os mistérios da morte e da ressurreição de Jesus, crer mais profundamente. Quando a gente vai, por exemplo, no dia do Sábado Santo, fazer aquela ligação da Sexta da Paixão com o Domingo da Ressurreição, aquela figura belíssima de Nossa Senhora ali, crendo quando o mundo estava em trevas. E veja, o mundo hoje está em trevas, passando por isso. E aí eu vejo muita gente preocupada com tanta coisa, menos com a verdade. Por outro lado, percebo alguns padres, bispos, também dando algumas respostas importantes para esse momento, o ensinamento cristão. Alguns estão, inclusive, fazendo críticas também importantes a esses governantes. De os governos hoje serem anticristãos, a gente já sabe, principalmente aqui no Nordeste e aqui em Pernambuco. Não há novidade, eu já tenho dito isso. O mais grave de tudo isso é, primeiro, cantores que se dizem cristãos aceitarem cachê para cantar num evento que está ferindo justamente a Semana Santa. Os cristãos. Quer dizer, uma afronta para o cristianismo, quer dizer, um sinal de que realmente eles não acreditam em nada daquilo que nós vivemos. E depois, a participação de gente batizada, que se diz cristã. Isso é o que mais dói. Você imagine um evento como esse, se for na Arena Pernambuco, ou em outros lugares aí, isso chegar a ficar lotado, por exemplo. Eu vou ficar com raiva? Não. Eu vou entrar em oração. Porque eu sei que o processo de decadência cristã está acontecendo em quem canta, em quem participa, e em quem organiza. Porque quem organiza quer dinheiro, quer satisfação, quer poder. Então, esses grupos não têm data certa. É a data que dá certo para eles. Eu não sei se essa data vai dar certo. Não quero desejar o mal para ninguém. Eu só quero que a justiça de Deus seja feita. A verdade sempre vence. O amor sempre vence. O bem vai estar sempre vencendo. Então, se querem destruir o cristianismo, preparem-se. Quem bate em Cristo, só caminha para a morte. Então, fica essa observação. Para governos, organizadores de carnaval, na Semana Santa, não brinquem com Deus. Não brinquem com a fé cristã. O cristão vive pela verdade e pelo amor. Mas a justiça de Deus, que age com misericórdia, faz valer a verdade. Então, que cada um se coloque diante de Deus. Aqueles que já estavam pensando em ir para a festa, repensem. Repensem a fé que possuem. Isso é importante. Tomem a decisão consciente. Porque, olha, o julgamento tem como critério o próprio Cristo. Então, se você o abraça, se você o acolhe, ressuscita com ele. Mas se você o despreza, você o perde para sempre. Então, aqueles que são salvos, vão para o céu. Aqueles que não produzem, que não abraçam o Cristo, com certeza, vão para o inferno. A ação salvífica é iniciativa de Deus, mas exige uma resposta de cada pessoa. Então, alguém que, numa semana santa, procura festejos carnavalescos, certamente não está procurando o Cristo. Está procurando ser um anticristo. E a estrada do anticristo é a estrada da perdição. Então, que cada um pense nisso e tome a sua decisão. Agora, saiba, governo que aprova carnaval de semana santa, deputados, vereadores, esses não vão vencer a eleição, não. Esses estão perdidos, viu? Porque o mundo do mal não vence o bem. Lembra do que Jesus Cristo disse, não é? As portas do inferno nunca prevalecerão. Quer dizer, o mal vai sempre tentar, mas a vitória é sempre de Deus, não é? O mal pensou que tem destruído o Cristo na cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Pense nisso. É melhor converter-se enquanto há tempo. Até porque você que me vê agora e me escuta não sabe se tem mais tempo. Pense nisso. Que Deus tenha compaixão de todos.